Jair Bolsonaro no Roda Viva. No centro, a tendência polarizadora amplamente presente em todos os países democráticos. Ao redor, uma imprensa atordoada que não sabe o que fazer diante desse fenômeno. Esse programa adiantou uma tendência das eleições perigosas de 2018. É provável que o Brasil deixe de discutir o Brasil para discutir o Bolsonaro. E a não ser que esses jornalistas aqui aprendam a lidar com a situação, é bom já ir se acostumando. Hoje o assunto é política, porque a gente acha que é a responsabilidade nossa tocar nesse assunto. Mas é claro que você não é obrigado a ver o vídeo e nem a concordar com nada. Só o respeito é que é obrigatório, por decência e porque foi assim que a sua mãe te ensinou, no passado. Isso que você vai ouvir foi dito ainda nos anos 90. Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o congresso nacional? Não há a menor dúvida, dá-lhe a golpe no mesmo dia. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando o dia nós partimos para uma guerra tendida aqui dentro. E fazendo o trabalho que a gente não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Aí veio 2018 e a possibilidade real de ser presidente. Lembrando uma frase que o senhor disse sobre o congresso, o senhor disse o seguinte, que se fosse eleito presidente fecharia o congresso. O senhor se considera um democrata? Sim. Tem 20 anos que eu falei isso. A gente não evolui, não. A participação de Bolsonaro no Roda Viva foi basicamente um confronto com o passado. O Brasil foi confrontado com a sua história recente. E o deputado foi confrontado com as coisas que ele disse lá atrás. O deputado teria dito na tribuna da Câmara que um dos erros da revolução teria sido não mandar fuzilar Fernando Henrique Cardoso e José Gregorio. É verdade? Quanto ao FHC, eu falei. Quanto ao teu nome, você não merecia essa atenção toda, não. Pode parecer que ele mudou, mas as referências continuam as mesmas. Seu livro de cabeceira. Verdade sufocada. Verdade de qual autor? Qual é o autor? Carlos Alberto Brilhante Hustos. Não é só no ímpeto de violência que Bolsonaro diz ter mudado. A visão dele de como a economia do país deve ser conduzida também mudou brutalmente. No passado, ele foi um estatista. Gostava de Hugo Chaves. Quem mudou foi o Hugo Chaves, não foi eu. E criticava duramente as privatizações do período FHC. Ou seja, a nossa economia está aí jogada aos interesses do primeiro mundo. Ele está vendendo o nosso país. No presente, surge esse liberal quase humilde, que admite que não entende do assunto e passa o controle da economia a um nome capaz. Capaz de agradar o mercado. O senhor Paulo Guedes, um liberal conhecido, notório, de Chicago. O senhor era até há pouco tempo estatista. Então, as possibilidades de que surjam faíscas não são pequenas, né? Para a tristeza da esquerda, dos estatizantes, nós não morreremos, não. O jeito Bolsonaro de fazer política está funcionando. O mercado financeiro já o leva a sério. O agronegócio investe na candidatura. E tem boas razões para investir. Porque ele diz que vai tornar mais fácil o acesso desse setor a uma mão de obra bem barata. Eu acho que no campo, até a CLT, tinha que ser diferente. O homem do campo não pode parar no carnaval. Bolsonaro é um mestre da polarização. Esse candidato sabe que é bobagem tentar agradar todo mundo. Basta agradar 51%. Melhor ainda, se no meio dessa maioria estiverem parceiros valiosos de setores estratégicos da economia. Vai ver, ele não acha que esse seja o caso dos quilombolas. Porque, ao que tudo indica, eles continuarão sendo tratados como gado. Se eu sou racista, eu tenho que estar preso. Bolsonaro continua sendo aquele mesmo cara dos anos 90. O que mudou foi a condição de candidato viável à presidência da República. Ele continua o mesmo. As necessidades políticas dele é que mudaram. É assim com os direitos humanos. Esse é o Bolsonaro do século XX. Funciona. Eu sou favorável à tortura. Tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. E esse é o Bolsonaro do século XXI. Temos uma porcaria de uma Constituição ao se referir a direitos humanos. É a mesma pessoa. É o mesmo jeito de pensar. E se ele mantém a mesma opinião a respeito dos direitos humanos, talvez ele mantenha a mesma disposição estatista na economia. Não dá pra saber. O cara é liso e não aceita entrar em nenhum tema mais técnico. Eu vou mudar um pouco o tema pra economia. O senhor sempre que perguntado sobre o assunto, o senhor diz que não entende de economia e quem entende é o Paulo Guedes, um de seus coordenadores de campanha. O Paulo Guedes é meu posto em Piranga. Eu tenho vários postos em Piranga. Também está aqui presente o general Heleno. Mas deixa eu só continuar no economia um pouquinho. E as perguntas dos jornalistas em geral não ajudam a descobrir quais são as disposições dele. Questionar esse cara sobre as polêmicas que ele lança é deixar ele dominar a pauta. Eu gostaria que o senhor definisse o que o senhor conhece por tortura, como o senhor definiria tortura. Se as perguntas que esse candidato tiver que responder daqui até o final da eleição forem sempre como essa, aí o Brasil vai passar a eleição inteira debatendo as frases hediondas do Bolsonaro e vai deixar de discutir assuntos importantes para a sobrevivência de 200 milhões de pessoas. Bolsonaro está prestes a sequestrar toda a pauta do período eleitoral. E a julgar pelo comportamento desses jornalistas, a imprensa vai ajudá-lo sem nem saber que está ajudando. Ele tem que se fuder, acabou. Acabou a porra. É a minha ideia. Para entender como o Bolsonaro tem tudo para sequestrar toda a pauta da eleição de 2018, a gente vai precisar da ajuda desse cara aqui e também do conceito de esfera pública de comunicação. Imagine a esfera pública de comunicação como um espaço limitado dentro do qual cabem os assuntos que uma sociedade discute. Assuntos entram e saem da esfera pública pública de comunicação o tempo todo. Só que o público não consegue acompanhar muitos assuntos ao mesmo tempo. Para que um novo assunto entre aqui, um outro assunto tem que sair. Detalhe, os assuntos mais polarizadores ganham vantagem na hora de competir por um espaço aqui dentro. Os assuntos que Bolsonaro coloca nesse espaço não são os mais úteis para o país. Não, eles são sempre os mais polarizadores. E é por isso que Bolsonaro tende a ganhar muito mais visibilidade que qualquer outro candidato que adote um discurso mais técnico. A gente já explicou com mais detalhes o funcionamento da polarização num outro vídeo. E você pode ver mais só se você quiser. Esse é o Glenn Greenwald. Ele é jornalista e no Brasil ele tem assumido o papel de um ombudsman geral da nação. Como ele não depende dos empregadores locais e não tem qualquer vínculo com as corporações jornalísticas brasileiras, o Glenn Greenwald não economiza críticas ao jornalismo nacional. Diante da participação de Bolsonaro no Roda Viva, ele avisou Os jornalistas ainda não têm uma estratégia eficaz para abater Bolsonaro e a entrevista no Roda Viva acabou de provar isso. É preciso desenvolver uma rapidamente. Esse tweet mostra duas coisas. Primeiro, que o Glenn Greenwald sabe que o Bolsonaro tem a capacidade e o interesse de sequestrar toda a pauta eleitoral. Segundo, que a imprensa deve ser o primeiro adversário dele. E não, eu não estou dizendo que a imprensa deve evitar que o Bolsonaro possa concorrer e vencer se for o caso. Eu estou dizendo que a imprensa precisa evitar que ele paute toda a discussão, tirando uma prerrogativa que também é dos jornalistas. Agora, a gente só precisa voltar para o tweet do Glenn e pensar que estratégia é essa que precisa ser desenvolvida rapidamente. O esforço do combalido jornalismo brasileiro não deve ser o de pintar esse cara aqui como um fascista. Até porque isso só ajuda esse cara a emplacar as pautas polêmicas, enviesadas e tóxicas que ele traz. O esforço que o jornalismo brasileiro precisa fazer é um esforço para preservar a qualidade da pauta e cuidar para que menos polêmicas vazias entrem no limitado espaço da esfera pública de comunicação. É claro que isso só faz sentido se alguém ainda estiver interessado no papel social do jornalismo. Se a busca for só por audiência, aí tudo bem. Aí a imprensa tem mil razões para alimentar as polêmicas desse cara aqui. Eu queria informar a todos que estamos em primeiro lugar graças também aos seguidores do deputado em primeiro lugar mundial no Twitter. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Meteoro está nas redes sociais, está aqui graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast e aparece aqui no finalzinho. É o caso do Felipe e também da Roberta. Obrigado. Valeu, gente. Até. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL